E aí DJ David, SP, tá deixando as novinhas tudo desnoteada Cada lançamento ela fica mais molhada É gera funk SP, malandro, no top Aê, já posso gozar? Ah, pode avisar peças me feita, me feita Ah, pode avisar peças princesa, princesa Que é o David, SP, e o FG que vai te tacar a madeira Ah, é o David, SP, e o FG que vai te tacar a madeira Ah, vai que não para, na ponta da minha vara Vai não, minha safada, vai não para Vai que não para, na ponta da minha vara Vai não, minha safada, vai não para Ah, pode avisar peças me feita Ah, pode avisar peças princesa, princesa Ah, é o David, SP, e o FG que vai te tacar a madeira Ah, é o David, SP, e o FG que vai te tacar a madeira Ah, vai que não para, na ponta da minha vara Vai não, minha safada, vai não para Ah, vai que não para, na ponta da minha vara Vai não, minha safada, vai não para Oi, no set do DJ David, que ela vai se jogar Pro MC Leo da Sub, ela vai se acabar No set do DJ David, que ela vai se jogar Pro MC Leo da Sub, ela vai se acabar Desce bem gostoso na piroca do pai 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 2.0 DJ David, lançando mais um hit 2.0 DJ David, lançando mais um hit Bota as putas pra mamar Hoje essa é história triste Bota as putas pra mamar Na envolvência do beat Chama a Pátia Rafaela E também Elisabeth Que é profissional Tem que fazer um boquete Traz whisky pra ela Com gelo de água de coco Que ela ama bem gostoso Que ela ama bem gostoso Que ela ama bem gostoso 2.0 DJ David, lançando mais um hit 2.0 DJ David, lançando mais um hit Bota as putas pra mamar Hoje essa é história triste Bota as putas pra mamar Na envolvência do beat Bota as putas pra mamar Que hoje essa é história triste No set do David As morena não existe No set do David As ruivinha não existe Elas vem jogando a rabo Na envolvência do beat Elas vem jogando a rabo Na envolvência do beat No set do David A loirinha não existe No set do David A japinha não existe Elas vem jogando a rabo Na envolvência do beat Eu vou jogando a rabo Pra tropa inteira Pra tropa inteira eu vou jogando a rabo Pra tropa inteira Pro David SP Que o moleque é porreta Pro David SP Que o moleque é porreta Eu vou jogando a rabo Pra tropa inteira Pra tropa inteira A Xereca ela pisca, a Xereca ela pisca Vem mamando bem gostoso e cachachota na minha pica A Xereca na pica, a Xereca na pica Ela mamou bem gostoso, chupa a ponta da minha pica A Xereca ela pisca, a Xereca ela pisca Vem mamando bem gostoso e cachachota na minha pica O menor da FG que mandou avisar O MC Léo da Sul que mandou avisar O MC Tom ZS que mandou avisar Então vem, me enfeita, mas não pode se apegar Figurinha repetida, nós pega e bota pra mamar Então vem, me enfeita, mas não pode se apegar Figurinha repetida, nós pega e bota pra mamar O Doc Boladão que mandou avisar O Natan, J.B. que mandou avisar O MC do DJ, deixa a Carolzinha pra representar Então vem, me enfeita, mas não pode se apegar Figurinha repetida, nós pega e bota pra mamar Figurinha repetida, então vai Então vem, me enfeita, mas não pode se apegar Figurinha repetida, nós pega e bota pra mamar Figurinha repetida, então vai Figurinha repetida, nós pega e bota pra mamar pra gozer Prod�로 Criuro Criuro